Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou Hades e estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse joguinho aí que vocês estão vendo, muito bonito e que vem aí estourando a bolha, porque ele é um nicho um pouco diferente, assim, do que eu pelo menos tenho jogado ultimamente. Mas ele vem chamando muita atenção e eu acho que ele pode ser um jogo aí que venha chamar mais atenção ainda no futuro, tá? E pode até sim sair desta bolha em que ele é feito. E hoje a gente vai comentar sobre esse jogo aqui em questão que é o Inzoi e vocês vão entender um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar na descrição para você participar para concorrer a um Playstation 5, beleza? Deixe aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos falar deste game aqui que é o Inzoi. Bem, o Inzoi, como vocês estão vendo aí, ele é um concorrente direto ao The Sims. O The Sims hoje está no 4, acho que já estão fazendo 5, se eu não me engano, enfim, né? Eu estou muito off de The Sims. Por incrível que pareça, eu jogo The Sims desde o primeiro, quando eu tinha um PC com Windows 98, cara. Eu lembro disso perfeitamente, foi um dos primeiros jogos que eu instalei naquela época. Mas eu me encontro bem afastado e eu jogo bem casualmente, né? Eu não sou aqueles caras vidrados e tal. E o The Sims, ele sofre de um mal que é um jogo de muito objetinho e microtransação sendo vendida. Que inclusive fizeram ali uns cálculos que para você ter todos os conteúdos do The Sims 4, você desembolsa cerca de 6 mil reais para você ter todos esses conteúdos. É óbvio que ninguém pega esses conteúdos de forma original, porque ninguém é bobo de pagar 6 mil reais no The Sims, né? E o The Sims não tem, tecnicamente, um concorrente em altura. Pelo menos eu não conheço e não é o estilo de jogo que eu tenho jogado muito, inclusive. Mas eu acredito que sim, deve ter esses simuladores de vida. Mas eu acho que nenhum chega na grandiosidade do The Sims. Até porque é um jogo que vem de muito tempo, né? Desde o The Sims 1 aí de muito tempo atrás. E é uma empresa que tem muito dinheiro por trás desenvolvendo esse jogo. E é um jogo que rola muito investimento, né? E ele acaba sendo o jogo referência nesse quesito. Entretanto, a gente tem o Inzoya agora que vem aparecendo, tá? E que a primeira coisa que ele se propõe é ser um jogo ultra realista na questão gráfica. A gente consegue olhar ali. Os gráficos do jogo são muito bonitos. A questão de clima, objetos, cenários, molde dos personagens. Tudo é muito bonito aqui neste game, né? E ele também é desenvolvido agora por uma empresa relativamente grande, né? Ou pelo menos uma empresa que tem bastante grana, que é a Crafton. A Crafton, ela é a mesma criadora do PlayerUnknown's Battlegrounds. Por incrível que pareça, né? Um negócio meio na contramão. O jogo de Battle Royale, os caras estão desenvolvendo um jogo kawaii ali de simulador de vida. É meio engraçado ver isso, né? Mas a gente tem um certo respaldo aí que é uma empresa bem conhecida e não um estúdio desconhecido desenvolvendo esse jogo, né? Inclusive, esse jogo, ele ainda não tem data de lançamento. Ele tá em fase meio que inicial. Entretanto, ele já foi testado por alguns criadores de conteúdo lá fora. Então, a gente já tem uma build jogável do jogo. Diversos criadores de conteúdo já estão testando o game. Então, já dá pra gente saber que é um jogo que já tá ali jogável, né? Eles precisam, óbvio, terminar. E não é um jogo, eu acho que, mega difícil em relação a jogos com história. Tipo, eu acho. Eu, assim, tô chutando aqui. Mas, me parece um jogo mais simples de desenvolver. Porque você tem que desenvolver as mecânicas. Você não precisa construir uma história, progressão, nem sempre. Enfim. Mas, é um jogo feito aí por um estúdio bem grande, né? E o jogo, ele promete ter, basicamente, as mesmas coisas aí que a gente tem no The Sims, né? Com exceção que ele vai ter alguma coisa a mais de você gerenciar o mundo como se você fosse um deus, se você quiser. Mudando climas e etc. Eu não sei como 100% isso vai funcionar ainda, tá? Mas você vai poder fazer isso. Mas, fora isso, a gente tem, basicamente, tudo do The Sims. Customização de personagens, que parece ser bem vasta, com diversos estilos de roupa. Além de você poder, né, modificar, escolher a personalidade do seu personagem. A gente consegue ver que os moldes são bem asiáticos. Mas, pelo que eu vi, aparentemente, a gente consegue sim criar coisas fora disso. Mas, eu acho que não tão fora. Eu acho que o estilo, sim, dos personagens acaba ficando bem asiático. Mesmo se a gente tentar criar alguma coisa mais ocidental, tá? Esse daí é um ponto do jogo. Porque ele é bem focado lá no Oriente. Então, a gente pode até estranhar, eu acho, algumas coisas em questão de construções, objetos. Por exemplo, que é algo que não fica tanto a cara daqui, e fica mais a cara do Oriente. Pode ser algo que possa incomodar alguns jogadores. Eu não sei até que nível. Mas, a gente tem esses personagens aí, bem estilão ali. Mais oriental, né, coreano. E é engraçado que eu consigo perceber quando o jogo tem traços coreanos, e o jogo tem um traço japonês, e um traço chinês. Eu não sei se vocês são assim, mas eu consigo. Quando eu bati o olho nesse jogo, eu falei, é coreano. Foi engraçado. Depois que eu fui ver que era da Craft, então. Mas, enfim, e aí a gente tem a customização de personagens, onde a gente pode também, né, comprar as nossas coisas. Então, é óbvio que é um jogo bem parecido com The Sims. Então, a gente vai poder construir a casa, construir o interior. O interior parece estar bem interessante. Você tem bastante cor de objeto, tem bastante objeto interessante, tá? Bastante formas de você colocar e customizar o interior de cenários ali, que me parece bem mais avançado que o The Sims, que eu me lembre, né? Então, a gente tem uma construção bem alançada de interiores. E, claro, pode construir as casas mesmo, parede, janela, né? E aí a gente precisa ver até quando é tão bom ou melhor que o The Sims nesse aspecto de construção e tal, arquitetura, né? Que aí a gente precisa ver, porque o The Sims tem anos e anos de experiência fazendo isso. Esse aqui é um jogo que tá começando agora. Então, eu não sei se nesse nível vai ser melhor que o The Sims, né? Então, a gente pode construir tudo, desde o zero, casa, parede, janela, objetos. Tem muita coisa, né? E, claro, a gente pode fazer coisas pelo mundo. Desde você sair pra festas, a trabalhar, coisas bem aí que a gente já tem nesses simuladores de vida. Seu personagem pode sair ali pra malhar, então ele vai ganhando experiência pra malhar. Você pode limpar a casa, né? Você tem tarefinhas diárias ali que você faz. E, claro, você também pode relacionar com os outros personagens, né? Do Indie Zoi ali, que eu não sei se isso é chamado de Zoi, eu acho ou não conheci. Esses personagens, eles são relacionáveis. Você pode relacionar, virar amigo, chamar pra festa, blá, blá, blá. Você pode também brigar entre personagens. Isso aí é bem legal, igualzinho a gente também tem no The Sims, né? Você vê as pessoas dando um stabeth e tal. Você pode arrumar treta, você pode ter relacionamentos, filhos. Tem tipo, quests diárias, enfim. É um jogo que tem tudo, basicamente, ali. É, algumas diferenças a mais em relação ao The Sims. É um jogo que chamou muita atenção, principalmente pelos gráficos. Ele tá sendo feito na Real Engine 5, né? Então, todo esse realismo, os objetos, os reflexos, tá muito bonito. A gente precisa ver agora como é que vai ser quando ele for sair, de fato. Não vai ter nenhum upgrade e tal. Mas esse daí é, basicamente, o Indie Zoi, né? O jogo que veio pra concorrer. Eu sei que é um jogo bem fora do nicho. Até de jogos que eu tenho jogado ultimamente. E de jogos que eu falo aqui no canal. Mas esse jogo que me chamou bastante atenção, cara. Eu achei bem bacana. E se ele for um jogo bacaninha, bem feito. Daí eu confesso que eu jogarei ele. Até porque faz muito tempo que eu não toco no The Sims ali. Eu nem tenho muita vontade mais. Mas, talvez, uma proposta diferente. Eu possa testar, né? Bem, a galera tá curtindo bastante. Ele ainda não tem datas. Eu vi pessoas especulares que podem ser pro final de 2024. Eu acredito que não esteja tão longe, assim, de ser lançado. Pelo fato de que, pô, a gente já tem build jogável. A gente consegue ver que o jogo já tem bastante conteúdo pelos trailerzinhos ali. Então, pode ser. 2024, 2025. Não acredito que vai ser um daqueles títulos que vai ficar anos e anos em desenvolvimento, talvez. Pelo fato de que, né? Esses jogos que ficam muito tempo em desenvolvimento. Geralmente, nem build jogável tem. Esse aqui já teve. O que me dá uma esperancinha a mais. E, né? Um jogo de simulação, me parece, é um pouco mais tranquilo de desenvolver. Do que um jogo que você tem início, meio e fim, né? Esses jogos não tem início, meio e fim. Então, você tem mais que construir as mecânicas do mundo boas do que uma campanha e tal, né? Mas, enfim. É isso aí, mais ou menos, o Inzoya aí. Escreve nos comentários o que você achou desse jogo diferentão aí, talvez, para muitos. vídeos, mas é legal ver aí, né? Um possível concorrente ao The Sims, para aí tomar uma vergonha na cara. Vamos torcer para que esse jogo consiga ser a altura, pelo menos, do The Sims. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo, um pouco, até a próxima. Tchau, tchau.